E ainda no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, o presidente Lula anunciou o início das obras de dragagem do canal de São Lourenço. Com um investimento de 157 milhões de reais, o projeto vai melhorar a infraestrutura aquaviária e aumentar a capacidade do complexo industrial e portuário da cidade. As obras devem gerar mais emprego e renda para a região, além de fazer parte do processo de recuperação da indústria naval brasileira. Uma obra de 157 milhões de reais, com verbas municipais e federais, vai beneficiar diretamente os estaleiros e revitalizar a indústria pesqueira de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A dragagem do canal de São Lourenço, na Baía de Guanabara, vai aumentar de 7 para 11 metros a profundidade no local. O aprofundamento do canal vai permitir a entrada de embarcações maiores, beneficiando os estaleiros e revitalizando a indústria pesqueira. Com isso, até 20 mil empregos diretos e indiretos serão criados. O presidente Lula acompanhou a cerimônia de anúncio do início das obras e destacou que é um compromisso recuperar a indústria naval no país. 90% de todo o comércio do Brasil é feito através do mar. Então, não tem sentido a gente ter déficit comercial na balança, por conta que os nossos produtos são todos exportados e comprados em navio de bandeira estrangeira. É verdade que pode ser mais barato alguns centavos, é verdade que pode ser mais barato alguns dólares, mas o fato de a gente alugar um navio lá fora, a gente não vai gerar emprego aqui. A gente vai criar pequenas imertas de indústrias aqui, a gente não vai ter componente nacional. Já com a revitalização do Terminal Pesqueiro de Niterói, a ideia é criar um entreposto de pesca com a captura, exportação e distribuição em grande escala de pescado industrial. A importância do Terminal Pesqueiro, que é um sonho antigo da população. A gente sabe que precisa ser feita uma dragagem de 60 milhões de reais para que a gente pudesse fazer essa ligação através do Terminal. E sobre a orientação do presidente Lula, ele nos autorizou a poder aportar 60 milhões de reais para que a gente possa fazer o canal do Terminal Pesqueiro para atender a população e o desenvolvimento da região. E sobre a orientação do Terminal Pesqueiro de Niterói, a gente não vai ter conhecimento do Terminal Pesqueiro de Niterói, a gente não vai ter conhecimento do Terminal Pesqueiro de Niterói.